Um algarvio que é guitarra dependente. Aos 14 anos, da forma autodidata, começou a tocar guitarra elétrica. Aos 20, apaixonou-se por aquele que é considerado o mais difícil instrumento nacional. Ricardo Martins ainda se lembra de comprar a primeira guitarra portuguesa numa loja aqui em Olé, que entretanto levou-a o fato do tempo. Foi 300 euros. E essa que tem na mão? 3.500. Eu nunca tive a intenção de ser músico, nem ouvia fada em casa, ouvia mais música pop, rock, clássico. Mas começou a surgir convites para começar a dedicar-me a guitarra de fada, porque cá no Algarve não somos muitos os músicos de guitarra portuguesa. A música é uma dependência. E está a divulgar o segundo trabalho, Cantos e Lamentos com 11 temas, todos originais, onde junta música tradicional, folclore, clássica e, obviamente, o fato. É mais fácil, é mais vendável ter alguém a cantar. Embora eu sinta que os outros países estão mais habituados à música instrumental. Até por causa da Alemanha, os compositores clássicos, em França, e há muita coisa instrumental e as pessoas habituaram-se. Enquanto em Portugal é visto quase como uma música de fundo, uma música de elevador, como o amigo meu chamava. Ricardo Martins está feliz e tem trabalho que baste, apesar de optar por continuar a viver no Algarve. Considera que as novas tecnologias ajudam na divulgação e descentralização da cultura. O fato é património imaterial da humanidade. Lisboa e Coimbra podem ter-lhe dado a vida, mas o filho independizou-se e ganhou o mundo. Ano passado fiquei cerca de 280, 290 vezes. E este ano já começou a sair, até, não é? Já, já tenho saído várias vezes. Espanha, França, Holanda, Alemanha, Luxemburgo, Bélgica, Sérvia, Cabo Verde, e agora estive no Canadá e Estados Unidos. Ainda não é fácil apresentar-se a solo. Daí que o grande sonho de Ricardo Martins é ver reconhecida a guitarra portuguesa como um instrumento sulista. Ou não fosse ele um criador-intérprete do sul. Ainda não é fácil apresentar-se a guitarra portuguesa como um instrumento sul. Ainda não é fácil apresentar-se a guitarra portuguesa como um instrumento sul.